Esse é um lançamento da marca Mormai, o modelo chamado Over, também com clip-on. E olha que modelo bacana, você pode estar usando ele assim, somente a armação, ou com o clip-on. E o diferente do modelo Over, é que o encaixe dele te dá a opção de você levantar ele apenas e manter ele preso aqui. Olha só que bacana. Alex, em que momento que eu usaria ele assim, levantado? Olha, vamos pensar em praticidade, porque se você está dentro de um ambiente fechado, ok, você usa ela assim e guarda o clip-on. Está passeando no sol, na praia, quer usar ele aqui já encaixado, fechado? Maravilha! Agora, e no momento que você está com o seu óculos assim, e você está na estrada e você vai entrar num túnel? O seu óculos é de grau. Se você tirar ele porque a lente é escura, vamos dizer que o seu óculos de sol seja assim, olha. Uma armação fixa, onde aqui é a lente de grau colorida. Não tem como você tirar. Você tirar esse óculos para procurar o outro com a lente branca, não é legal a gente ficar com essa preocupação no trânsito. Então você está pegando o túnel, vai entrar nele, sabe que vai ficar escuro, você apenas levanta ele, passa pelo túnel, e agora o sol está voltando, você fecha ele novamente? É muito prático isso. E também, um detalhe, esse modelo, as lentes dele não são polarizadas, que é muito interessante para quem é piloto de helicóptero, de avião, onde as lentes polarizadas diante de um vidro denso, bem pressionado para aguentar a pressão, é onde ele cria aqueles arco-íris. Então a lente desse modelo não é polarizada. Agora para a gente poder andar na praia, dirigir, ótimo. Esse modelo é perfeito até pela sua praticidade. O modelo Over, ele tem em várias cores, tanto da armação, quanto do clip-on. Aqui tem duas cores apenas, para a gente poder conhecer o modelo aqui com a lente G15, que é o verde escuro, e aqui com a lente prateada. Olha só, de fábrica, a lente prata, ele vem com esses detalhes na armação, que esse daqui é o modelo na cor APJ, dentro da Mormai, é a frente fosca, com acabamentos laranja e detalhes cinza na haste. E olha só, o encaixe dele é super fácil, tem aqui esse pino onde a gente encaixa aqui, olha. Veja. Encaixou, fez o clique, ótimo. Você pode usá-lo assim, assim, ou tirá-lo. E agora, olha que interessante, quando você tira ele, ele fica aqui essa cavidade, correto? No qual a Mormai já pensou nisso, e está aqui, olha, o encaixe dele, que você tira do clip-on, para poder fechar aqui, olha. Joia! Agora ele já dá um acabamento, fica rente, perfeito, olha, só afundar um pouquinho mais, isso aí, certinho. Joia? Visita o nosso site, o link desse modelo Over, está aqui na descrição, vilaótica.com.br. Entra no campo de busca, escreve a palavra Over, com H, ou coloca o código do modelo, 6160. Você já vai conhecer todas as cores dele, e lembrando, na Vila Ótica é postagem imediata. Comprou de manhã, a gente já posta tarde. Comprou de tarde, no outro dia cedo já estamos postando. Obrigado. 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 Obrigado.